Vento, ventania, tufão ou vendaval, em todo oxigênio há. Para as células sustentar, nem pense em ficar fora de vir para fora no jardim. Todo dia, ao menos um pouquinho, aproveite e olhe em volta. Olhe que verá tantas coisas belas enquanto respira o puro ar. A CIDADE NO BRASIL Música Música